...está envolvendo a missão e o propósito da Igreja de Jesus Cristo. Mas eu queria destacar três propósitos da Igreja. O porquê que essa Igreja aqui existe? Três propósitos. Qual o primeiro deles? Exato. E a linda... A Igreja existe. O propósito dessa Igreja aqui. É para oferecer a Deus toda a glória e todo o povo. A Igreja não existe para oferecer glória a você, a pastor e a diretoria. Nem em que canto, nem em que me livre, nem... Não é valido, não é valido, não é valido. A Igreja existe para oferecer o louvor e a glória somente a Deus. Nós somos criados para a glória a Deus. O que fazemos é para a glória a Deus. É para o povo, para a exaltação a Deus. Só Ele é digno de ser exaltado. Só Deus. Só Deus. Só Deus. E é dizendo que isso A minha igreja A minha igreja Eu não gosto de usar, não gosto mesmo E quando eu uso É como máximo Quando eu uso, dizem minha igreja A igreja é a minha igreja de Jesus Cristo E eu digo, faz atenção Mas eu vejo, às vezes, as pessoas me sentem na boca A minha igreja Na minha igreja Que tua igreja é de nada A igreja é de Jesus Cristo As pessoas me servem, tudo isso Bom, os outros Eu sou do ser Igreja aqui no século X Olha, a minha igreja é a tua Igreja é de Jesus Cristo Aí às vezes, sabe, é aquele desejo Aquele orgulho Aquela vontade de começar a se elevar Mas às vezes também Entre os membros Acontece O dado que devemos ter Ao alcance, por exemplo A gente se toca bem Ah, eu estou tocando bem Eu estou... Não, olha O louvor é o que é Deus Você está apenas ali tocando Porque Deus te deixa de se tocar Né? Eu contribuo bem Você contribui porque Deus Dá para você contribuir Eu faço isso, faço aquilo Você faz porque Deus permite Que você faça Não esqueça que você é certo E você, o melhor que faça Ainda se receber Vai receber o título de certo e nuvem Então Nós existimos Para oferecer a Deus Toda glória E todo louvor É dele É para ele Porque dele Por ele E para ele São o que? Todas as coisas Todas as coisas Todas as coisas Para o louvor Que a igreja É para o louvor Mas aí Existe Qual o motivo Talita? Para anunciar O Senhor E Jesus Cristo Esse é o objetivo Da igreja também Anunciar que Jesus É o Senhor E Salvador Outro pastor Samuel Diz-se uma coisa Que aí Ele veio aqui E disse Ele veio aqui E disse Não sei Usar as minhas palavras Mas ele falou Que a igreja É a única organização Que tem A igreja é a única Organização que tem O que? Um objeto Que tem algo Que Que muda É A situação Que a igreja É a única organização Que tem algo que muda Alguma coisa assim E ele diz que é o poder Cristo Jesus A igreja Ela existe para anunciar Esse Jesus Cristo Esse Jesus Cristo maravilhoso Que só Ele pode mudar a vida De uma pessoa Só Jesus pode mudar a vida De um homem e de uma mulher De um jovem Só Jesus pode mudar a vida do viciado Só Jesus Cristo pode mudar A vida de um homossexual De um ladrão De uma prostituta Só Jesus pode mudar Porque por mais força Que a pessoa tenha Para querer mudar É praticamente impossível No mundo em que ela vive Só Jesus Cristo Então nós precisamos anunciar Esse Senhorinho de Jesus Cristo Nosceram os outros Nosceram Muitas vezes nós criticamos Os drogados Estão caindo Mas nós esquecemos Dizendo Jesus pode mudar Sua vida Aceita Como o Senhor Seu amor Muitas vezes nós criticamos Esses drogados Esses traficantes Mas não temos a coragem De chegar para ele dizer Jesus se ama E só ele Pode mudar Sua vida É mais fácil Sabe por quê? Quando nós falamos Dessa maneira Se ele acreditar Jesus muda A vida dele Mas você não acreditar O problema dele Mas eu tenho que dizer Eu tenho que anunciar Que Jesus é o Senhor E que Jesus pode mudar A vida dele Se ele quiser Eu posso falar isso Então a igreja existe Para anunciar O Senhor E 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 o Senhor É para ser um instrumento De salvação E esperança Para a pessoa perdida O único instrumento Olha Escutem bem meus irmãos O único instrumento Que Deus Tem usado É a igreja Deus pode usar Muitos meios Deus pode mudar Deus poderia mudar Os anjos todos Virem de uma vez Só aqui E anunciar Os quatro tantos do mundo Em todas as línguas Porque a língua do céu É universal E poderia então De uma maneira Em cinco minutos Todos os homens Querem sabendo Que Jesus é o Senhor E o Salvador E acabou Mas ele Entrega essa responsabilidade A igreja E quando a gente Olha para a igreja E vê a igreja Se envolvendo Com tantas outras coisas Menos com a pregação Genuína do Evangelho Igreja se preocupando Em prosperidade E tantos crentes Indo atrás De prosperidade Tanto indo atrás De tantas coisas E se esquecendo Do fundamental Que é A salvação De vidas A igreja Não precisa ser Instrumento Para a salvação De almas As outras coisas Serão acrescentadas Mas Esse é o ponto Fundamental A igreja existe Para isso Para o crescimento A bênção da glória Todo louvor Para anunciar O Senhor De Jesus Cristo Para ser Instrumento A salvação Esperança Toda pessoa Que está Perdida Mas eu quero A minha palavra A igreja só pode Desenvolver A sua missão Ou o seu propósito Para o qual Foi instituída Quando ela reconhece Quatro coisas Primeiro Vamos lá Quando ela reconhece Que é uma geração A igreja foi escolhida Não sei se aqui Foi o que foi escolhida Já vimos isso Durante um mês Já perceberam Já me conseguem Destacar essa Palavra escolhida Que é do lado Da divisa Da nossa Da divisa Que nós escolhemos Mas mais coisa A geração E do meio Sabe Ser escolhida Meus irmãos Hoje nós somos Mais de seis bilhões Educantes Desses seis bilhões É provável Que no mínimo Quatro bilhões Vão para o inferno E pastor O senhor está sendo pessimista Quem é o senhor? O senhor é Deus? Não Pela palavra É o que a gente está vendo aí As pessoas não querem saber De Jesus Cristo Mas sabe Eu fui escolhido Pelo senhor Para morir Para o inferno Se existe Predestinação Não só Então é questão Da predestinação Estou falando Do Deus Soberano Que fez O que hoje Eu estivesse aqui Falando da sua palavra E como